Terceiro veneno que destrói líderes, é o veneno das conexões erradas, gente existem relacionamentos que são um veneno para a sua liderança, existem relacionamentos que são um veneno para a sua fé e para o seu relacionamento com Deus e você precisa ter discernimento e aprender a identificar isso, porque uma conexão errada ela pode afundar o ministério de um homem que tem chamado, uma conexão errada ela pode afundar o ministério de uma mulher que tem chamado, uma conexão errada uma conexão errada, ela pode fazer a sua vida do dia para a noite saltar, uma conexão certa pode fazer a sua vida do dia para a noite saltar, uma conexão errada, ela pode fazer a sua liderança do dia para a noite morrer, eu já vi isso acontecer várias vezes, existem pessoas que elas são usadas, literalmente usadas por satanás, para colocar veneno nos nossos ouvidos para colocar veneno no nosso coração, matar a chama da nossa liderança, a chama do chamado, matar a chama do serviço ao reino de Deus existem pessoas que tem estoque de veneno na sua vida e elas param para conversar com você e uma palavra é um veneno que se entrar no seu coração, em um dia mata uma vida que estava toda empolgada e apaixonada e querendo servir e querendo trabalhar e querendo dar sua vida na obra e querendo dar na causa e querendo trabalhar eu preciso avaliar eu preciso avaliar quais são as conexões que eu estou tendo hoje, quem são as pessoas que hoje eu me relaciono isso me faz eu crescer mais na liderança, eu estar mais apaixonado por Jesus, eu pensar em trabalhar mais ainda pela obra, eu pensar em me doar mais ou todas as vezes que eu estou com essa conexão eu saio com uma pulga atrás da orelha toda vez que eu estou com essas conexões eu fico desanimado de trabalhar na obra toda vez que eu estou com essas conexões eu fico desanimado de vir para os cultos eu fico desanimado de querer discipular a gente eu fico desanimado de fazer as coisas por Deus pensa se você não está recebendo veneno veneno, alguém tem que gritar para você e dizer meu irmão tem morte na panela, isso é veneno isso está te matando, você não está vendo que isso está te matando conexões erradas provérbios capítulo 22 verso 4 diz não acompanhe o iracundo e nem ande com um homem colérico para que não aprenda suas veredas e isso se torne um laço para a sua alma e isso não se torne um laço para a tua alma provérbios 24 verso 21 e 22 diz teme ao Senhor filho meu e teme também ao rei e não te entremetas com os que buscam mudanças porque de repente se levantará sua perdição e a ruína deles quem conhecerá provérbios 13 verso 20 diz anda com o sábio e será sábio, mas o companheiro de tolo será afligido talvez você está passando uma luta danada porque você está se alimentando de veneno você está perdendo as forças de liderar, parece que está minando você chega desanimado para qualquer coisa que envolve o reino de Deus a obra de Deus, coisa que Deus chamou um dia para você se envolver é porque você está recebendo veneno e existe uma maneira simples de avaliar isso que é o seguinte eu tenho dois tipos de relacionamento dois amigos meu amigo do lado direito se eu paro para conversar com ele fico junto com ele cara, isso aqui me anima, me motiva gente, vamos conversar uma coisa aqui tem gente que você para para conversar com elas tem pessoas que você para para conversar com elas e essas pessoas, elas são cara, os caras falam só de crescimento, de fé, de aleluia, servir a Jesus rapaz, eles ouviam a palavra poderosa e tal e aí você começa a conversar com esses caras eles estão crescendo assim e parece que quando você começa a conversar com eles você vai crescendo junto você está dando a mão assim cara, que legal, bom demais conversar tem gente que é assim ou não tem? agora tem gente que você começa a conversar e ela é tão para baixo e ela começa a falar tanta coisa para baixo e ela começa a querer puxar você para estar no mesmo nível que ela baixar baixar, baixar e quando você sai você fala cara, que isso rapaz meu Deus do céu você estava bem do dia para a noite uma pessoa mudou estava bem do dia para a noite mudou o cara do dia para a noite aquele ânimo sumiu foi embora aquela vontade de trabalhar na obra desapareceu aquela paixão que é ir do dia para a noite é a conexão então é fácil não é difícil gente, olha só pensa aqui comigo aqui é fácil não é difícil você discernir se esse cara aqui eu converso com ele fico cada vez mais motivado apaixonado para Jesus para cima eu vou ficar com esse cara todo dia e esse cara aqui me puxa para baixo eu vou falar para ele paz do Senhor querido Deus te abençoe passa a batida aleluia fala para o vizinho que está do seu lado seja para cima que eu fico perto de você seja para baixo que eu passo longe de você eu vou falar